Bom dia pra você que está na internet conosco, pra nós que estamos aqui hoje, bom dia pra todos nós, né? Um dia abençoado na presença do Senhor, como o pastor Ângelo iniciou o culto aqui nessa manhã, que o seu coração seja cheio da esperança do Senhor, amém? Essa esperança que não nos frustra, é interessante que eu estava lendo ontem um texto falando de Abraão, de Sara, né? Abraão avançado em idade, Sara avançada em idade, ainda Sara era estéreo, eu tinha esquecido desse detalhe, Sara era estéreo, então quando Abraão ele crê contra a esperança, é porque ele não tinha esperança nenhuma, qual era a esperança de Abraão? Ele não tinha esperança, né? Então, que o seu coração seja cheio nessa manhã de esperança na presença do teu Deus, amém? Sejam todos bem-vindos, eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com você e eu compartilhei algumas semanas atrás a palavra do Senhor com você e eu falei, compartilhei alguns textos lá em Gênesis e nós vimos como Deus separou a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, aquilo que Deus fez na vida deles, aquilo que Deus foi construindo, aquilo que eles foram permitindo serem tratados, corrigidos e Deus foi restaurando a vida daqueles homens, foi corrigindo o curso, corrigindo aquilo que precisava ser corrigido e eles se transformaram nos patriarcas e os descendentes de Jacó, os filhos de Jacó, as doze tribos de Israel. E eu quero compartilhar com você agora, continuar nesses textos. E eu estava pensando um dia desses e eu estava meditando e pensando que tudo que foi criado foi criado com um propósito, tudo que foi criado foi criado com um objetivo, tudo, tudo que foi criado. E quando Deus, ele estabelece os mandamentos, quando Deus estabelece tudo aquilo que ele veio determinando para o seu povo, ao longo da caminhada do seu povo, quando Deus, ele chama Moisés e ele dá lá no Monte Sinai a Moisés as leis, os dez mandamentos e ele vem construindo com aquele povo as leis, trazendo a administração sobre aquele povo para as leis, é porque havia necessidade. Porque o indivíduo, o homem, aquele povo, o povo de Deus desconstruiu tudo aquilo que Deus havia construído, feito o homem para que o homem fosse. O pecado nos desconstruiu. O pecado, ele trouxe danos, traz danos sobre a nossa vida e Deus precisou enviar Jesus para que os nossos pecados fossem perdoados. Da mesma forma que os israelitas, enquanto eles estiveram no Egito, eles viveram 430 anos debaixo de um domínio egípcio, de uma nação corrupta, um povo corrupto, um povo idólatra, um povo abominável, com práticas abomináveis diante do Senhor. Então, eles viveram, depois que José morreu, eles ficaram cativos, foram levados, José, ainda em vida, levou toda a sua família para o Egito. E aí eles ficaram, e ali José morreu, toda aquela geração morreu, e o faraó que se levantou não se lembrava mais de tudo aquilo que aquele povo havia construído e feito. Então, o povo se tornou escravo cativo de um povo abominável, de um povo que tinha, possuía práticas abomináveis diante do Senhor. Um povo que se prostituía, um povo que até mesmo queimava incensos, adorava a outros deuses, e até mesmo eles praticavam, eles matavam seres humanos oferecendo em sacrifício aos seus deuses. Então, crianças eram oferecidas aos deuses. Então, Deus precisava mudar aquilo, Deus precisava... Aquele povo, os israelitas, eles ficaram 430 anos debaixo desse jugo, vendo essas práticas, vendo esses costumes. E não adianta, eu sempre falo que há exceções, claro, mas o meio influencia, sim. Há exceções de pessoas que viveram, eu conheço, pessoas que viveram em lugares de muita violência e tiveram a sua vida transformada e, hoje, tem um outro estilo de vida, tem uma outra prática de vida. Conheço, claro que Deus faz, há exceções, mas aquele povo, durante 430 anos, vendo aquilo tudo, se corrompeu e a ideia que eles tinham, provavelmente, do que era correto, era da prática errada. Então, Deus precisava tirar aquele povo, Deus precisava tirar aquele povo do Egito e tirar o Egito do coração do povo. Ok? Tem poucas pessoas, a gente fica, né? Então, Deus precisava tirar o povo do Egito para que o povo pudesse ir adorá-lo e viver aquilo, o propósito para o qual Deus criou aquele povo, que era adorá-lo. E Deus precisava também, os israelitas precisavam deixar que o Egito saísse dentro deles. Então, eu falei algumas semanas atrás que, dentro de toda a história dos patriarcas, tudo que a gente pode ler na palavra de Deus e que a gente vê dificuldades, as famílias escolhidas por Deus, mas com grandes dificuldades, eu falei que nós não podemos fazer como o mundo faz. Nós que somos de Deus, nós que temos a nossa vida pautada na palavra de Deus, dissemos sim para o Senhor, nós não somos qualquer povo, nós somos o povo de Deus. Então, nós não podemos fazer as coisas como o mundo faz. As nossas práticas não podem ser as práticas do mundo. Nós não podemos agir, conduzir a nossa vida como o mundo conduz, porque nós somos o povo de Deus. Amém? E aí, na última vez que eu preguei, que eu compartilhei aquilo que Deus colocou no meu coração, eu falei sobre Moisés, sobre o nascimento de Moisés. Então, Deus vê a necessidade daquele povo e Deus traz Moisés e Moisés liberta aquele povo, Moisés tira aquele povo do Egito para a terra prometida. Só que eu compartilhei, na última vez com vocês, eu compartilhei do nascimento de Moisés e de um momento de grande dificuldade de Moisés. E eu falei que há um tempo de preparação para todo o propósito. Nós precisamos de um tempo, há um processo na nossa vida para ocuparmos posições. Há um processo na nossa vida, desde o nosso nascimento até a nossa morte. Não é assim? Uma criança, ela nasce com determinadas necessidades, aí os seus pais vão ensinando, daqui a pouco a criança já está com uma certa autonomia e daqui a pouco já é adolescente, já pode pegar um ônibus, um metrô sozinho, um trem sozinho, já pode... E daqui a pouco é um jovem, vai assumindo grandes e maiores responsabilidades, fase adulta, velhice e no tempo em que Deus determinar, nós morremos. Há um processo, há uma caminhada e nós erramos quando nós achamos que nós devemos ocupar alguma posição e que nós ainda não estamos preparados para aquilo. Mas é tão interessante que Moisés, Moisés nasce, Deus nasce diante de uma sentença de morte, Deus o guarda, Deus o protege, Deus o livra daquela sentença de morte e ele vai ser filho da filha de faraó e Moisés, ele é instruído em toda a ciência do Egito. Era um homem, se tornou um homem capacitado, se tornou um homem habilitado, se tornou um homem com grandes capacidades, com grandes qualidades, com inteligência, mas Moisés, ele tinha algo nele que era vulnerável. E eu gostaria de ler com você o Atos capítulo 7. Estevão, quando ele vai diante do Sinédrio, quando ele vai diante de um júri que ele é acusado de blasfemar contra a lei de Deus, blasfemar contra a lei de Moisés, os sacerdotes, os homens de Deus levam Estevão para o Sinédrio, para que ele fosse julgado. E diante desse Sinédrio, Estevão apresenta o seu discurso. E é nesse exato momento que capítulo 7, eu não vou ler porque da outra vez eu já li quando ele fala dos patriarcas, ele fala de Abraão, Isaac, Jacó, mas Atos capítulo 7, versículo 17 diz assim, ao se aproximar o tempo, Atos 7, capítulo 7, versículo 17, ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Nós encontramos isso lá em Êxodo, capítulo 1, capítulo 2, vem dizendo que o povo aumentou muito. Quanto mais o povo era oprimido, mais o povo aumentava. E os hebreus foram crescendo e eles foram aumentando. E aí é o que Estevão está dizendo aqui, ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Se você for ver, eu não vou abrir, mas lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 12, Deus fala exatamente para Abraão esse tempo da escravidão. Deus fala para Abraão, olha, por causa da rebeldia do povo, por causa da desobediência do povo, o povo vai ficar 430 anos cativo como escravo no Egito, mas vai haver um tempo, Deus fala para Abraão lá em Gênesis, haverá um tempo em que eu ouvirei a oração do meu povo e o trarei de volta a essa terra, porque Abraão estava em Canaã e depois ele foi com toda a sua família para o Egito e lá no Egito o povo se tornou escravo. Versículo 18, então outro rei que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito e ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e, quem está falando isso é Estevão, e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Era isso, os recém-nascidos estavam sendo mortos, assassinados e de uma forma sobrenatural, Joquebede, mãe de Moisés, consegue escondê-lo por algum tempo. Versículo 20, naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por três meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e em obras. Moisés foi poderoso, Moisés foi treinado no Egito, ele foi treinado. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando que Moisés, ele falava a língua mais difícil de todos os tempos. Moisés falava. Então ele foi instruído, eu preciso que você preste bem atenção nisso. Moisés, ele foi capacitado, habilitado pelo exército egípcio, pelo faraó do Egito, por todos aqueles mestres do Egito. Moisés foi um homem capacitado, ele tinha habilidades. E o texto está dizendo aqui, Estevão diz, Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e em obras. 23, ao contemplar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ou seja, com 40 anos já se espera um homem maduro, um homem já com uma estabilidade, seja na vida, seja emocional, já se espera que uma pessoa de 40 anos tenha uma certa estabilidade. Ao contemplar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam, preste atenção nesse versículo 25, ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los. Olha que coisa, ele sai, ele vai olhar, ele vai observar, a Bíblia não fala quanto tempo foi isso, quanto tempo levou essa observação, a Bíblia não nos conta detalhes se foi apenas um dia, se ele saiu na terra, percorrendo a terra, seja lá nas cidades, nos celeiros, cidades celeiros que os hebreus construíram. A Bíblia não fala, ela não é específica, mas a Bíblia fala que ele saiu quando ele tinha 40 anos e ele foi observar o povo, porque ele sabia que a descendência dele era, ele era um hebreu. E ele foi observar e ele pensava, quando ele olhou, ele viu, saiu em defesa, um egípcio estava agredindo um israelita e ele sai em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Aí lá, se você for ver lá em Êxodo, você vai ver que ele pegou, viu, olhou que ninguém estava, viu se ninguém estava olhando, pegou, enterrou o cara e saiu. E aqui no versículo 25 diz assim, ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los. Sabe por que que os israelitas, o povo, os irmãos de Moisés, como diz Estevão aqui em Atos 7, eles não entenderam porque não era o tempo e porque não era daquela forma. Então, quando nós, faltava ainda alguma coisa para que Moisés pudesse sair e ser o libertador dos israelitas. Faltava algo, ele tinha capacidade, lembra que eu falei, preste atenção, ele tinha capacidade, ele tinha habilidades, ele era poderoso em palavras e em obras, como a palavra diz, ele estava assim, capacitado para sair para uma guerra e lutar com uma multidão de egípcios. Ele estava pronto, ele estava capacitado, mas Deus ainda não havia liberado a sua vida. Então, há uma diferença quando nós pensamos que nós temos todas as habilidades, mas nós não temos a unção de Deus sobre a nossa vida. É a unção que faz toda a diferença, é a capacitação, a unção é a capacitação do Senhor para nós executarmos alguma coisa. A unção é a liberação do Senhor sobre a nossa vida para que nós possamos exercer alguma coisa, seja alguma coisa espiritualmente, seja materialmente, nas nossas atividades profissionalmente, seja em que atividade, seja como pai, seja como mãe, é a unção do Senhor que nos libera. É essa capacitação que vem sobre a nossa vida e nos libera para executarmos aquilo para o qual Deus nos criou. Deus criou Moisés, sim. Moisés nasceu de uma forma linda e maravilhosa, foi protegido, guardado, Ele foi capacitado, mas Ele ainda não estava liberado pelo Senhor. E é perigoso quando nós pegamos pessoas com capacidades e colocamos em lugares que elas não tenham unção para estar. Está entendendo? Há uma diferença entre capacitação e há uma diferença entre unção, liberação do Senhor para ocupar aquele lugar. E é muito perigoso quando nós fazemos isso. É muito perigoso quando nós pegamos e colocamos pessoas em posições, mesmo que elas sejam lindas e maravilhosas, mas elas não estão habilitadas para aquilo, liberadas pelo Senhor para aquilo. Moisés não estava, então ele vai, ele defende um hebreu e ele acha, vai ficar tudo bem. Eu escondo ele na terra, deixo ele ali na areia, vou embora, ninguém viu. Eu olhei, observei, ninguém viu. Vou embora, mas não era aquilo que Deus queria. Ele não estava pronto, não era daquela maneira. Deixa eu dizer uma coisa para você, você não foi chamado para matar ninguém. Seja dentro do seu coração. Sabe o que eu tenho aprendido na minha vida? Eu tenho aprendido na minha vida que as minhas costas precisam ser grossas e duras para aguentar as tibatadas da vida, mas o meu coração precisa ser mole. Porque quando eu ganho a lambada, o meu coração não pode se enrijecer, porque se o meu coração se enrijecer, eu não cumpro o propósito de Deus na minha vida. Então, é costas grossas e duras e o coração mole na presença do Senhor. Não mole para passar a mão na cabeça das pessoas, mole no sentido de não endurecer e eu passar por cima e destruir a vida de uma pessoa. Mas para chegar e chamar e sentar aqui, querido, vem cá. Deixa eu acertar com você. Isso e isso que você fez não está certo. Eu te amo e eu quero corrigir com você. Nós precisamos ter as costas duras para olhar alguma coisa e falar, uau, eu não esperava isso. Mas eu preciso ter o meu coração mole diante do Senhor, até mesmo para amar, mas para sentar e corrigir uma situação. Nós precisamos. Moisés, ele não entendia. Ele ainda não havia captado. A unção ainda não estava sobre a vida dele. Então, ele não entendia isso. E ele achava, não vou defender o meu povo. Defender como? Matando. Deus não me chamou para matar ninguém. Eu prefiro pagar o preço. Eu prefiro sofrer o dano do que prejudicar a vida de uma pessoa. Eu prefiro sofrer o dano na minha vida do que alguém se escandalizar comigo. Eu prefiro sofrer o dano. Eu prefiro pagar o preço. Eu prefiro sofrer, chorar, do que alguém tropeçar por minha causa. Eu prefiro. Segue a vida. Então, Moisés, ele não entendia que ele estava capacitado. Aí, o texto fala que, no versículo 25, diz assim, ele pensava que os seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. Não compreenderam porque Deus não falou para que Moisés fizesse aquilo. Deus não queria um assassinato sobre a vida de Moisés. Deus não queria que Moisés tivesse aquela marca sobre a vida dele. Já existiam muitas marcas, 430 anos, debaixo de um povo com um comportamento abominável diante do Senhor. 430 anos morando dentro de um país, e ali não era o seu país, ali não era a sua nação. Os hebreus eram rejeitados pelos egípcios, ainda que tolerados. Que coisa. Eles eram tolerados. Os egípcios os toleravam. Por quê? Toleravam o israelita. Por quê? Porque ele era fonte de quê? De trabalho, de serviço. Então, eles eram tolerados, mas não eram amados, não eram queridos naquele lugar, óbvio. Tanto que eles eram escravos. Olha que outra coisa interessante. Todo o povo que era conquistado naquela época, todo o povo, no Antigo Testamento, todo o povo que era conquistado, ele tinha direito às mesmas leis daquele território que ele foi conquistado. Os israelitas, não. Eles eram escravos, porque eles não foram uma nação conquistada. Eles não foram conquistados pelos egípcios. Eles foram parar lá, por direção do Senhor, é claro. E aí, o versículo 25, no finalzinho, diz assim, Mas eles não o compreenderam. Versículo 26. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a dois israelitas que estavam brigando. Aí já era briga de irmão, entre irmão e irmão. Feio. Feio. Irmão brigando com irmão. Família brigando com família. Sabe? Filhos brigando com pais. Pais brigando com filhos. Para quê? Nós precisamos resolver essas pendências. Precisamos resolver essas coisas. Eu não digo que nós temos que conviver em alguns lugares, com algumas pessoas. Não é isso. Mas, dentro do meu coração, eu preciso acertar isso. Dentro do meu coração, eu preciso corrigir isso. E aí ele diz assim, E tentou reconciliá-los, dizendo, Homens, vocês são irmãos. Por que ferem um ao outro? Se nós somos irmãos, por que nós ferimos uns aos outros? Por causa da nossa humanidade. Porque a música que nós cantamos, Esse fogo arderá, a chama não se apagará. Não é isso que nós cantamos? É isso. Essa chama, ela não pode se apagar. A chama, o meu amor ao Senhor, o meu apego à sua palavra, não pode passar, não pode acabar. Por quê? Porque essa chama vai tratar daquilo que eu ainda tenho de pendência. Nós somos humanos, nós somos pecadores. O pastor falou isso aqui na nossa oração. Nós somos, todos pecaram. Se eu digo que eu não tenho pecado, eu estou pecado. Se eu posso dizer assim, não é? Se eu digo que eu não tenho cometido pecado, eu estou enganada, eu estou errada. Porque em Romanos fala aqui, Todos pecaram. Fale comigo assim, Todos pecaram. Todos pecaram. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos e saímos da forma. Qual era a forma? Qual é a forma? A forma é de glória a Deus. É de honrar a Deus. É de glorificar a Deus. Essa é a forma. Só que por causa do pecado, eu preciso dessa chama dentro de mim. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ah, você precisa entender isso. A palavra de Deus é poderosa. Por isso que eu preciso dela todos os dias. Porque ela trata do meu coração. Ela trata das minhas feridas todos os dias. Porque todos nós pecamos. E estamos destituídos da glória de Deus. É o que a palavra de Deus diz em Romanos. Que a gente tem estudado tanto, falado tanto sobre Romanos. Então, eu preciso entender que eu preciso dessa chama. Eu preciso desse poder todos os dias. Porque todo dia eu erro. Todo dia eu preciso reconhecer que eu sou pecadora. E que eu preciso desesperadamente do Senhor. Porque senão as minhas emoções vão gritar. A minha memória vai gritar. Eu estava conversando com o meu filho e meu marido. Acho que a Natalia e o Ravelzinho também. A gente estava lá em casa conversando. E eu estava falando que quão perigoso é aquilo que os pais falam para os seus filhos. Como é perigoso. São falas, são palavras que às vezes saem. E a criança vai criando, vai crescendo. E aquilo se torna uma cultura. A palavra tem poder. A palavra do pai, da mãe. Ou do responsável por uma criança. Essa palavra tem poder. Tem poder de alterar alguma coisa. De mudar ou de fortificar, fortalecer aquilo que é bom. Mas, aí eu estava falando para eles. É muito complicado. Quem tem criança ainda, sobre o seu domínio, sobre o seu cuidado, precisa ter muito cuidado. Porque as palavras, elas ficam registradas. Elas ficam marcadas. E aí eu falei para eles que eu lembro, me lembrei na hora que eles estavam, que a gente estava conversando, eu me lembrei que quando eu era pequena, eu fui, meu pai morreu, eu tinha cinco anos de idade, e eu morava na casa de uma avó e fomos transportados para outra avó. Ou seja, oito pessoas dentro de uma casa. Porque a minha mãe, meu pai comprou um terreno, mas não deu tempo. Meu pai morreu com 35 anos, não deu tempo de construir a casa para mim, para minha mãe e para minha irmã. Então, nós fomos morar, saímos da casa da avó paterna, fomos para a casa da avó materna. E é interessante que eu chego em uma casa de oito pessoas, tudo o que eu queria era o quê? Não incomodar, porque eu podia ser mandada embora. E minha avó falava assim, Não, a Marise, Marise não me dá problema. Não, a Marise, Marise não tem problema, Marise é quietinha. Não, porque a Marise, não, ela não reclama. Não, porque ela não briga. Não, porque ela não me dá trabalho. E eu fui incutindo aquilo, cinco anos de idade, fui ouvindo aquilo, fui ouvindo. E o que eu entendia? Eu não posso fazer nada de errado. Eu não posso sair da medida. Eu não posso sair do patrão, porque eu me senti o máximo. Não, minha avó diz que eu não dou trabalho. Minha avó diz que eu não faço nada de errado. Então, eu cresci com aquela... Doida para fazer alguma coisa. Doida para sair, doida para gritar, doida para brigar com alguém, e eu travada. Tanto que hoje eu sou uma pessoa que eu dificilmente sempre me reclamar. Eu não reclamo. Quando eu chego a reclamar, é porque eu estou no limite. Dificilmente eu falo para alguém assim, não, essa cadeira está desconfortável para mim, eu vou embora. Eu não quero ficar, não. Sabe o que aconteceu? E eu fui crescendo adolescente. E aí, qual era o termo que a minha irmã recebeu? A pimentinha. Porque eu estava travada, eu não podia ser malzinha, e a minha irmã tinha toda a liberdade para correr, para brincar, e eu travada. Só que eu queria gritar. Eu queria sair, eu queria correr, eu queria, eu queria, eu queria, e eu não estava liberada. Sabe o que aconteceu? Dezessete, dezoito anos, uma enxaqueca insuportável. Eu tinha enxaquecas e eu trabalhava, eu trabalhava até o meu último limite. No meu último limite, eu gritava, chefe, eu preciso ir para o hospital. E aí, eu ia para o hospital e tomava morfina, porque só passava assim. Com dezesseis, dezessete, dezoito anos, dezenove, eu casei, meu marido chegou a me levar. Eu tinha Natalino, uma crise de enxaqueca insuportável, porque eu não podia, eu não tinha o direito, eu não podia falar. Então, nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos. Nós precisamos ter cuidado, principalmente com crianças pequenas, aquelas ordens que nós vamos dando e que vai se formando uma cultura, porque o filho, o neto, de quem você está sendo criado, você quer a aprovação daquela pessoa que é importante para você. Você quer ser aprovado. Então, cuidado com a palavra que você libera. Cuidado com a palavra que você libera. Até mesmo para alguém que está debaixo de você na sua instituição profissional. cuidado com o que você fala dentro da igreja. Cuidado com o que você fala. Porque marca, porque fere. E o texto, ele está dizendo assim, dizendo, homens, vocês são irmãos. Por que ferem um ao outro? Por que nós ferimos? Por causa dessas marcas. Por que nós sofremos? Por causa dessas marcas. Nós vamos lutando um contra o outro. Nós vamos ferindo um ao outro. Para quê? Chega, basta. O mundo já é duro demais. E aí ele diz assim, no versículo 27. Mas o homem que maltratava o outro, empurrou Moisés. Eu gosto dessa versão em Atos, porque lá em Êxodo, você não lê isso. Mas o Estevão, ele fala aqui, olha, mas o homem que maltratava o outro, que brigava, o hebreu que brigava com o hebreu, empurrou Moisés e disse para ele, quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Eu imagino a cena, o cara metendo a mão no peito de Moisés, você está pensando que é o quê? Você não é o nosso líder. Você não tem autoridade, você não tem autonomia para fazer isso comigo. Você não tem... Olha, é tão interessante que, quando a pessoa está na posição errada, ela não tem a liberação de Deus para fazer o que ela está fazendo, as pessoas não respeitam. as pessoas não consideram. Pode até estar acontecendo, pode até estar no lugar, mas ninguém olha como referência. E, normalmente, se nós não olhamos e não... Então, a pessoa não é referência, nós escutamos, não vem para o coração. E aí ele fala assim, quem quer... Aí ele diz, 28, 28, quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, e nesse momento é que ele vai para Midian e ele foge, onde ficou morando como estrangeiro e teve dois filhos. Ele chega, encontra Zípora com as suas irmãs, pegando água, e aí elas vão até Getro e falam, e Getro fala, não, não, traz ele para cá, eu quero conhecer esse egípcio que defendeu vocês. Versículo 30. Passados 40 anos, apareceu a Moisés... Ah, e agora aqui eu quero ler Êxodo. Essa é a grande diferença. Êxodo, capítulo 3. Eu já quero ler no livro de Êxodo esse treino. Essa parte que Estevam vai ler. Então, eu estava falando que há um tempo de preparação para todo o propósito da nossa vida. Há um tempo de preparação para aquele casal que casou e que agora vai ter um bebê. Há um tempo. Por isso, nove meses. Dá para esperar, dá para planejar, dá para se organizar. Há um tempo de preparação para aquilo. Por isso, o namoro, o noivado, é um tempo de preparação para o casamento. Por isso, nós chegamos em uma instituição e podemos até ter o conhecimento de como as coisas funcionam, temos um canudo, mas nós temos um tempo de adaptação, até mesmo em uma função que nós sabemos exercer. uma empresa difere da outra, uma organização difere da outra com as suas normas, com as suas regras, diferem uma da outra. Então, até mesmo se eu tenho um canudo e eu ocupo uma posição numa empresa, eu tenho um tempo de adaptação, de treinamento. É importante. Esse treinamento é importante para que eu seja liberada para exercer a função. E aí, olha o que acontece. É isso que acontece. Deus tira Moisés, Moisés sai do Egito, fugido, mais de 450 quilômetros, chega em Midian, fica 40 anos, casa, tem seus filhos, leva uma vida normal, como todos nós, tem seus filhos, cuida das ovelhinhas de Getro, leva as ovelhas lá na toda aquela região do Monte Sinai, daquele ambiente todo que eles ficam vagando ali durante dois anos e meio até chegar em Cádiz Barnea. Ele conhece aquela região toda, ele vai e volta para Midian com as ovelhinhas, fica 40 anos sendo preparado para cuidar de quê? De gente. Ele cuida de ovelha, ele vai cuidar de gente, ele vai cuidar de pessoas. ele era treinado, ele tinha muitas habilidades, mas ele ia precisar agora lidar com o ser humano. E aí no capítulo 3 diz assim, capítulo 3 de Êxodo, versículo 1. Êxodo. Isso. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Getro, que era sacerdote de Midian. Deixa eu ver a hora. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Getro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Olha que coisa interessante, o monte Horebe ficava muito próximo, do monte Sinai, era uma cadeia, é uma cadeia de montes. Então, ele estava ali naquele ambiente, naquele lugar, levou as ovelhinhas do sogro para que elas pudessem andar ali com elas. E Deus, quando ele chega diante, lá no monte Horebe, o que acontece? Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Dois. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça tivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. que impressionante. Moisés olhou aquela sarça, viu aquilo tudo e falou, uau, o que está acontecendo? Não está queimando. Era para consumir, era para queimar. O que está acontecendo? Quando ele olha aquilo, ele se aproxima e ele fala, que impressionante. Pensou, né? Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Versículo 4. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então, disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Então, Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Aleluia! Deus ouve o nosso clamor. Deus ouve quando nós estamos sofrendo e corremos para Ele. Deus ouve. Deus está atento à oração que nós fazemos neste lugar. Teve um dia que o pastor Ângelo estava pregando aqui, ele falou uma frase que eu guardei, ele falou assim, coisas estão acontecendo que talvez você não saiba. Ele falou isso, eu falei, sim, coisas acontecem nesse lugar. Nós oramos, nós intercedemos, nós buscamos a Deus e Deus vê a opressão do seu povo. Deus ouve, Ele fala, tenho escutado o seu clamor e por causa dos seus feitores sei que eles estão sofrendo, nós sofremos por causa do pecado. Tem um texto que eu gosto muito que fala que aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Muitas vezes nós ficamos em situações assim e somos pegos, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Por que eu senti isso? Sabe? Deus sabe do nosso sofrimento, Deus sabe dos nossos sentimentos, Deus sabe das nossas preocupações, das nossas ansiedades, Ele ouve a oração que nós fazemos neste lugar, Deus ouve a oração que você faz na sua casa, Deus ouve a oração que você faz quando você está dirigindo o seu carro, Deus ouve, Ele tem prazer em ouvir, e o versículo 8 fala assim, por isso, desci, aleluia, desci para livrá-los das mãos dos egípcios, Deus desceu trazendo Jesus, Deus desceu trazendo o Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado, do juízo, Deus desceu até nós, um Deus tão grande, tão maravilhoso, desceu para nos socorrer, veio para nos socorrer, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuzeus, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem, versículo 10, olha o que Deus fala para Moisés, vá, pois, agora, agora, fale comigo, agora, agora era a hora, agora havia a liberação de Deus para ele, Deus está falando para ele, vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas, aleluia, versículo 11, Moisés, porém, respondeu, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito, sabe o que aconteceu nesse momento? Deus falou muito forte ao meu coração, quando, nesse momento em que Deus chama Moisés e Deus fala para ele, Moisés, é agora, 40 anos se passaram, eu treinei você 40 anos, então, agora, é a hora de você ir e cumprir o propósito para o qual você foi criado, o propósito para o qual eu te criei, para glorificar o meu nome naquela nação e no meio do meu povo, aí, olha o que ele diz, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito, sabe qual era o registro que Moisés ainda tinha aqui dentro dele? Era o registro de um assassino, quando ele fala, como Deus, que eu, quem sou eu que eu vou voltar para lá, nada, eu matei, é como se Moisés estivesse falando para Deus assim, eu posso pensar dessa forma, quem sou eu, não, Deus, o senhor está confuso nessa história, que não, o senhor está de brincadeira, o senhor lembra, eu matei um egípcio, enterrei na terra, na areia, e fui lá defender, sabe os israelitas, o teu povo, fui lá defendê-los, e o que eles disseram? Quem é você? Quem você pensa que você é? O senhor não está lembrando disso, Deus? É como se Moisés falasse, quem sou eu, Deus, eu tenho um assassinato nas minhas costas, eu matei uma pessoa, eu sou um fugitivo do Egito, faraó me procurou para matar, o senhor não está entendendo, como que eu vou fazer isso? E aí ele fala assim, quem sou eu para apresentar meu faraó e tirar os israelitas do Egito, versículo 12, Deus afirmou, eu estarei com você, aleluia, essa era a diferença, Moisés estava capacitado, ele tinha agora mais condições, sim, porque ele aprendeu a cuidar de ovelha, ele conheceu toda aquela região, mas naquele momento, era o momento em que Deus estava dizendo para ele, agora sim você vai, agora sim é o momento que você vai, você vai se apresentar a faraó e você vai se apresentar diante dos israelitas e você vai salvar aquele povo da opressão, agora é a hora, Moisés, mas Moisés ainda estava com o registro do quê? Das suas limitações, esse é que é o grande problema, nós somos pecadores, todos pecamos, todos erramos, mas nós precisamos ter cuidado nas nossas respostas, nós precisamos ter cuidado da forma como nós respondemos, da forma como nós criamos os nossos filhos, da forma como nós procedemos no nosso trabalho, sabe por quê? Porque as marcas ficam, porque a dor fica, a tristeza fica, a dor de ter feito algo que eu não deveria, era o registro que Moisés tinha, eu fiz algo que eu não deveria fazer, eu tive uma atitude que eu não deveria ter tido e ainda me confrontaram, quem você pensa que é? Deus, não tem como, por isso que eu preciso evitar, eu preciso cuidar da minha vida, nós vamos ler ainda um texto aqui e eu vou falar mais um pouco sobre isso, nós precisamos ter cuidado daquilo que nós falamos, sabe por quê? A culpa, até certo ponto, ela nos protege sim de muitas coisas, ela é um freio, a culpa na nossa vida, ela nos põe um freio e a gente vê muito quando tem essas coisas assim, tipo o Lázaro, tipo o menino Henrique que morreu, dessas formas, eu fico muito mexida, eu fico, e eu fico curiosa de entender um pouco sobre o homem, a capacidade que o homem tem dessas atrocidades, e um dos sites que eu estava vendo de uma perita, ela estava falando assim, em que nós temos um limite, e quando, o grande problema é para o psicopata, ou seja, quem for, que comete uma atrocidade, é que ele já passou aquele limite, então a culpa, até certo ponto, a culpa me põe um limite, então eu não faço porque aquilo não, aquilo, de uma certa forma, a culpa me protege, mas quando o homem passa o limite, o que os peritos, eu já ouvi dizer, é que eles provavelmente podem cometer de novo, porque o limite já foi passado, o limite da ordem foi passado, o limite da decência foi passado, o limite do limite foi passado, então não tem mais limite, e eu vou dizer uma coisa, o pecado, ele não tem limite, é um abismo chamando outro abismo, um abismo chama outro abismo, não é só uma picada, é a primeira de muitas, não é só um relacionamento sexual bobinho, só uma vez na vida, não, é o primeiro de outros, porque a mente vai ficando cauterizada, o pecado, o Espírito Santo vai sendo extinguido, abafado, e eu vou vivendo a minha vida sem limite, sem pensar no outro, sem empatia, sem me colocar no lugar do outro, e saber a dor do outro, há um limite, e Deus está dizendo para ele quem sou eu, e aí lá no versículo 12, Deus afirmou, eu estarei com você, essa agora é a grande diferença, Moisés, não é mais você com a sua capacidade, nós precisamos entender isso na nossa vida, não somos nós, não é a nossa capacidade, não é a nossa inteligência, não é o nosso conhecimento, a nossa expertise, é Deus em nós, nós precisamos entender isso, porque a nossa capacidade de nada vai valer se a unção não estiver, a nossa capacidade de nada vai valer se a liberação de Deus não estiver sobre a nossa vida, vamos cumprir o que temos que cumprir, ponto final, não vai haver mudança, como nós cantamos aqui no início, é um coração que transforma, foi essa uma frase da música, um coração que muda, um coração que transforma, ou seja, se a unção de Deus não está na minha vida, o meu amor não transforma, é só amor, mas o meu amor precisa transformar o outro, precisa ser um amor que transforma, não um amor egoísta que eu quero que as pessoas fazem por causa de mim, da minha humanidade, do meu egoísmo, não sei se deu para entender, mas tudo bem, vamos à frente, versículo 12 diz assim, Deus afirmou, eu estarei com você, esta é a prova de que sou eu quem o envia, quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte, versículo 13, Moisés perguntou, olha a dificuldade de sair a tragédia do coração dele, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele, que lhes direi, cheio de preocupação no coração dele, cheio de ansiedade, cheio de registros dolorosos dentro dele, e Deus, o que eu vou dizer para esse povo, eu nem sei o que dizer, versículo 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, é isso que você dirá aos israelitas, eu sou me enviou a vocês, disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, e o Deus de Jacó, homens que tiveram uma história impressionante com o Senhor, enviou-me a vocês, esse é o meu nome para sempre, aleluia, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração, aí olha o que Deus diz para ele, vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac, e de Jacó apareceu a mim e disse, eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito, prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus e titas, amorreus, dos ferezeus, dos eveus, dos ebuseus, terra onde manam leite e mel, olha que coisa interessante, Deus ele fala para Moisés assim, você vai agora, você está liberado, você vai diante do faraó, da autoridade daquela região e você vai diante de quem? Diante dos israelitas e vai lhe dizer o que eu estou mandando você dizer, então Deus, Deus é um Deus de ordem, Deus ele fala para ele a faraó e fala para ele também a liderança dos israelitas, amém? Eu queria compartilhar três coisas que ao longo que eu fui estudando esses textos, Deus foi falando ao meu coração e três capacidades que nós precisamos adquirir ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada, da nossa vida, seja ela natural nessa terra, seja principalmente espiritualmente, são três habilidades que eu coloquei aqui e eu gostaria de compartilhar com você que nós precisamos desenvolver, a primeira é a capacidade de lidar com as frustrações, João 16, 1333, Alice, por favor, capacidade para lidar com as frustrações, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo, aleluia, nós precisamos ter a capacidade de lidar com as frustrações na nossa vida, existem pessoas que não conseguem lidar com as frustrações e aí vão para as bebidas, vão para as drogas, vão para os relacionamentos ilícitos, vão para o roubo, vão para os relacionamentos errados, relacionamentos de amizade também errados, vão se emaranhando em diversas situações porque elas não têm a capacidade de lidar com as frustrações, nós precisamos entender que a vida é dura, não é, Gigi? a vida não é fácil e não é fácil mesmo, nós somos seres relacionais, Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele e nos relacionarmos com o nosso próximo, então nós precisamos aprender definitivamente, precisamos desenvolver essa característica, lidar com as nossas frustrações porque nós frustraremos e seremos frustrados, ponto, não tenho, a vida não é fácil, nós temos, eu me mandaram um vídeo essa semana de um rapaz que estava falando, né, ele é, no âmbito profissional e ele estava dizendo, falando sobre essa coisa hoje de só do home office, home office, home office e ele estava dizendo que nós, o home office sim, é uma sacada, foi bom, é maravilhoso, para mim é ótimo, é maravilhoso, mas ele falou, nós não podemos ficar só nisso, porque nós precisamos nos relacionar com as pessoas, nós fomos criados para isso, para o relacionamento, só que no relacionamento nós nos frustramos e quando nós somos frustrados e quando nós somos feridos, qual é a primeira coisa que a gente faz, que nós podemos fazer, nos fechamos porque ninguém mais toca em mim, não é assim? Só que eu preciso aprender a lidar com as frustrações, a Bíblia fala, neste mundo vocês terão aflições, você vai ter aflição, contudo, tenham ânimo, ele venceu o mundo, amém? Jesus venceu, eu acho que uma das piores dores que é a da traição, Jesus venceu aquele momento de que pessoas que comeram com ele, caminharam com ele, traíram ele, ele venceu, então se ele venceu, eu posso vencer, amém? se ele venceu, você pode vencer, se ele venceu uma grande decepção, se ele venceu uma grande dor, você também pode vencer, as frustrações dessa vida, você pode vencer, o segundo que eu botei para a gente finalizar, são três, uma habilidade que a gente precisa desenvolver, Galatas 5, 16, eu preciso controlar as minhas emoções, eu preciso aprender definitivamente a controlar as minhas emoções, olha, sinceramente, na idade que eu estou, eu achei que eu tinha aprendido, mas há duas semanas atrás, eu fiquei, ainda preciso do Senhor, ainda preciso dele, Deus, como que eu pensei isso? Como que eu senti isso? Como que eu falei isso? Não é possível, meu Deus, não sabe, né? Abel, como que eu pensei e eu não conseguia ver, eu não conseguia ver a saída, impressionante, eu falei, Deus, como que eu fiquei cega? Eu não estava conseguindo ver a saída, eu não estava conseguindo ver a solução e o sentimento, por eu não entender, não estar compreendendo, eu comecei a ficar angustiada, e aí, o meu semblante descai, e o meu genro que teve que me aguentar, graças a Deus pela vida dele. Então, nós precisamos ter essa capacidade de controlar as nossas emoções. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu vou falar sem microfone, me desculpa. A emoção é burra. Quando eu dou vazão à minha emoção,